Oi cotizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Pátria, mais um vídeo incrível na nossa fronteira E sim, começou aquele momento terrível na vida dos pais, aquela correria de volta às aulas Então nós estamos aí nessa semana com muito material de volta às aulas e esse é mais um vídeo desses E hoje nós vamos visitar a Super K Super K é um autosserviço, um mercadão, um mercadão que tem muitas coisas Mas nesse vídeo eu vou abordar praticamente os materiais escolares, as mochilas e o que está rolando por lá na loja Super K fica no lado esquerdo da Saudade do Eleste, é super fácil de achar no finalzinho Eu conto pra vocês melhor onde fica, então bora lá assistir o vídeo E aí, o que vocês querem saber primeiro? Lápis de cor, canetinha Vou começar aqui com o Faber Castell, né? Ó, 15, super soft Olha essas cores que diferentes aqui Né? Está 4 dólares e 49, tá? Esse daqui é pincel, é um grip Ai, esse daqui é aquela caneta Ai, gente, olha 4 e 29 É uma caneta, ó É caneta mesmo Pincel Fala pincel, mas é uma caneta, né? Pra você... Essa é 0.4, gente 0.4 é tipo aquela... É a ponta da Estabilo A Estabilo é 0.4 Fine Pen, ó, ponta fina Gente, olha as cores, que legais Gente, muito barato 4.29 dólares Lápis de cor da Crelex Ó, 3,99, né? 4 dólares Lembra que eu mostrei filgo esses dias pra vocês? Olha quanto tá filgo aqui 2.29 Aqui a gente tem alguns, é... Pastel, né? Tipo lápis colorido, né? É tipo um giz pastel, né? Crayola, ó Pra pintura, né? 12 cores 1.29 Tem da Faber Castel Também 2.89 Mais da filgo aqui Esse da filgo Eles tem umas cores mais ocres, ó Tão vendo? Ah, é metalizado esse daqui Mas na verdade não... Eu não sei Eu acho que... Não sei se... Alguns são meio metalizados mesmo, ó Mas eu acho que eles Puxam mais pra uma cor mais ocre Esse é 2.79, ó E aqueles da filgo são cores mais vivas, assim, né? Ah, e esse daqui, ó Eles são apagáveis, ó Borrables 2.29 Você pode apagar esses lápis de cor Essa que é a diferença desses dali Então é legal de você levar vários, né? Esse daqui é tudo lápis, ó Lápis ou normal, né? Esse lápis de escrever mesmo 2.29 Você olha e parece que é tudo igual, né? Não é Cada um é um tipo, né? É muito legal, assim, ó Porque olha quanta coisa de opção diferente, ó Essa daqui, ó Por exemplo, da Faber Castel É só com cores pastéis 2.49, né? Agora Aí você quer cores tradicionais Tem as cores tradicionais Isso aqui, 4 dólares Olha só que legal Essa outra opção Eu tinha mostrado pra vocês Essa opção aqui, ó E eu não tinha me dado conta Eu vi que eram umas cores diferentes, ó Esse que eu mostrei lá no começo, ó 4.49 Ele é todo de cores quentes Vocês tinham reparado Que tava escrito isso aqui, ó Ele é todo, todo de cores quentes, ó Laranja, amarelo, né? Todo puxando pro quente Aí tem aqui o de cores frias, ó Também 15 cores frias, ó Nossa, eu achei muito legal, ó E aí tem aqui o de cores neutras Então Até pra quem mora aqui, né? Quer ir comprando aos poucos, né? De repente agora tá comprando Muito material, né? Quer ir comprando aos pouquinhos? Dá pra fazer isso Não sei se vai ter Tudo depois, né? Porque você sabe que o boom Do material escolar é agora, né? Olha só isso daqui, ó 1.69 É a cartela, gente 1.69 A cartela de lápis, ó Olha que bacana São 10 lápis Com borrachinha na ponta Tudo de bichinho É muita coisa, né? A quantidade aqui, ó De canetas coloridas Muita, muita caneta colorida Tem caneta neon Olha só Essa aqui é neon, ó 1.49 Tá? Essas são 12 peças, ó 12 peças neon Aí tem caneta de outros tipos Tem básica Essa aqui também é neon, ó Tem aqui, ó Tem as em gel, né? 6 peças Olha, 89 centavos Tem muitas Ó, as tradicionais aqui, ó 12 peças Olha que cores bonitas Muito, muito tipo As borrachinhas Eu nem vou parar pra mostrar Eu passo o ano inteiro mostrando Essas barraxas Pra vocês, vocês cansam de ver, né? Olha que coisa mais linda Ai, não vou parar pra mostrar E já vem mostrando, né? Ah, não Vocês sabem que eu amo o espaço 79 centavos Com a mochila do astronauta O estojo do astronauta E daí tudo isso Dentro do estojo do astronauta Ai, ia ficar lindo Tudo isso Olha só Tudo menos de um dólar, gente 79 centavos Tem umas que é mais aqui, ó De bichinho Olha isso aqui 1,49 Olha o tanto de borrachinha Não interessa Senão apaga, gente Ai, as gulosas Já que é de biscoitinho, né? Menos de um dólar E muito E tem borracha tradicional Não, não tem Mentira, gente Tem sim, tem sim Ó, mas tem assim, ó Olha só essa daqui 1,49 Olha o mundarel Mundarel Chega a pesar, gente Vai pesar na mala de vocês Olha o tanto Olha Pega os teus olhinhos E olha Porque eu tô encantada Muita, muita, muita E daí eu não tô mostrando tudo Porque é muita, né? Muita coisa Ó, isso é 24 cores Aí, ó 12 Ai, crayon Esse aqui Esse é apagável também, tá? Eraseable Quando você zé eraseable É que dá pra apagar, tá? 2,59 Esse daqui E tem mais, ó Ai, tem tanta coisa, gente Olha só esse daqui, ó 20 grip fine pen Também Ó, esse aqui também é a ponta fina, ó 0,4, ó 0,4, 0,4 Tudo as pontas finas aqui, ó Essa, então, é igual a Estabilo, tá? Igual a Estabilo, ó Tem cores mais neon Quando você zé essa 0,4 É a mesma ponta da Estabilo, tá? 30 peças, ó Por isso que é esse valor 13 dólares São 30 peças Pensa, gente, ó 4,29 Das peças 8,29 Essa daqui Que é tom É 20 peças Por isso que é esse valor, tá? Parece que é pouquinho Mas é um mundarel E aí aqui É... Pincéis Esses marcadores Aí esses marcadores Ai, gente Olha só o tipo Tem... Tava focando, gente Vocês não tavam focando Vocês não me avisam, né? Olha o tipo Que tu não sabe Se essa cria vai pra estudar Ou pra brincar Na escola, né? Olha que coisa mais linda Ai, por que não tinha Na minha época Essas coisas Daí que eu não ia... Gente, eu só Só queria saber De tagarelar Na aula Daí que eu não ia Prestar atenção Ó, mentira A gente ficou Amado estudar 2,79 Ó, muito marcador Ó, marcador Vocês estão conseguindo Me ouvir? Ai, o que adianta Eu perguntar agora, né? 4,29 Ó, jumbo Esses daqui, ó Grandão Marcador assim Pra marcar aquela letra Bem grandona, sabe? Aquela coisa Jumbona, sabe? Esse dali, ó Ah, não Aquele é o crayon Que eu mostrei E daí fofinhos Milhões Mentira Não é milhões Isso, mas milhares Ó, isso daqui É pincelzinho compacto Esse, tipo É pincel atômico, né? Sabe? Ó, dias de cera 2,19 Isso daqui vem 12,12 Ó, daí Tem esses grampeadores Ai, 4,19 3,19 Ah, escolhe o preço Escolhe Você escolhe Quanto você quer pagar 1,79 Tem rosinha Tem azulzinho Tem não sei o que Pode, pode Você pode levar Ai, desses assim Que é bem Voluptuoso também Mas, pra que levar um desse Você pode levar um desse Olha, só 1,19 Ou um mini, mini, mini Grampeador Grampei alguma coisa? Não Sério, isso daqui Eu tive que grampear Muita folha Tem que ser pouquinha Mas olha que fofinho Isso aqui Ai, precisamos Leva um de cada Um pra grampear Bastante coisa, né? Porque esses são mais fortes E um desse também, né? Leva tudo Meu Deus As crianças precisam Nem as crianças Adolescentes As estudantes Olha só 65 centavos Como não levar Ó, 49 centavos De dólar 49 2 dólares E 9 centavos Vem isso aqui, ó Tem verde também E lupa Pra investigar também Tem que investigar O Hortilock Homes Ai, tem as colas também Só que tá num lugar Difícil acesso Já vou mostrar pra vocês Olha as fitinhas 1 e 19 Ai, gente A lupinha Mini, mini, mini Minilupinha Tem a fita corretora E tem a mini lupinha 1 e 19 E tem um monte Desses mini cadarninhos Assim Olha esses daqui Ai, olha Contos de fadas Se tornam realidade Verdade Mentira Não é mentira Não é verdade Ai, não sei, gente 3 e 69 Escolhe se é verdade Olha isso aqui Se é verdade ou mentira Olha como que é Os caderninhos Ai, não, gente Olha isso Ai, meu Deus Precisamos Precisamos, gente Juro que precisamos 2 e 29 Ai, gente Olha Meu Deus Precisamos de vários Ai, não Olha isso aqui Pra aquarelar O pincel não é bom O pincel não é bom Mas leva esse aqui Que tem aquarelinha Pelo menos Mini aquarelinha E tem várias coisinhas dessas Livrinhos Ai, tem várias coisas Bolsa pra documentos Ai, cai tudo Isso aqui serve pra você Guardar várias coisas Daí, né Tem mais coisas aqui Que eu não tô conseguindo mostrar Não sei porquê É que tem muita gente Na verdade é por isso Agendinhas Deve ser em espanhol Ou em chinês Não, é em inglês Inglês 2,99 Esse é um caderninho 1,19 Ai, as calculadoras Que são muito baratas, gente Não sei Eu acho que você Deve deixar teu filho Aprender a fazer conta Mas 1,99 79 centavos Depende do tamanho 1,99 2,39 2,19 Ui Ó Vários Tem grandes ali Enfim Ó, tem mais coisa aqui Tem térmicas também Pra levar lanchinhos Tá Várias térmicas 4,49 Essa aqui Né Tudo com Isolante Ah, aquela coisa Pra manteiga Térmico, né Ó, essas daqui 2,99 Ó, tem assim, ó Um infantil também, ó 2,29 5,39 Tem de vários preços Tá Esse é merendeiro Ai, que bonitinho o nome Que eles dão 4 dólares Tão na oferta Tem de princesas Aqui também, ó 5 dólares Aquelas ali em oferta Tem aqui também De personagens, ó 8 dólares Essas de personagem Essa aqui é Com os pintinhos, ó E os ovinhos É bem grande Essa aqui 9 dólares Essas daqui 7 Só pra vocês terem Uma ideia, tá E aí é isso Mentira Que não é só isso E aí é isso Mentira Não é só isso Tem os cadernos Ai, eu tava Como é que não tem falta Dos estojos Gente, tem os estojos, né Olha aqui, ó Que eu falei Pra vocês Ia ter um estojo De espaçonave Pra botar aquelas Coisinhas de espaçonave Dentro Sempre tem 2,29 Ó, esse vem coisinhas Dentro 3,39 Ó, esse aqui Pra fazer várias artes, ó 7,99 Daí tem os cadernos Que acho que nem só isso Vale a pena mostrar 1,99 Universitário 48 48 Folhas Mas Mas o universitário Nosso é de 80 folhas Nosso universitário, né Nosso universitário Não é de 48 folhas Ele é de 80 folhas Nosso no Brasil Mapa de 10 matérias, ó 2,59 Meu Deus Tá barato esse aqui Que eu vi Que eu vi alguns preços No Brasil Esse daqui Alamo 1,99 40 folhas É, assim São poucas folhas Mas o preço É bom, né Ó, esse daqui Ó, 3 dólares Daí esse de 96 folhas Esse seria o correspondente É o nosso, ó Que é o de 80 folhas Nosso universitário Seria 3 dólares Tá 3,15 Tipo, 15 reais, né Tá Seria 15 reais Aí tem alguns outros Aqui Tem mais esses 5 dólares, ó 5 dólares O de 200 folhas Tem mais opções Aqui, tá Hot Wheels Só 2,59 96 folhas É, não é a capa dele aqui Isso aqui é a parte de dentro Essa é a capa dele Ele é a parte de dentro E aí muitas, muitas canetas Que eu não vou mostrar Nos detalhes Cada uma Mas elas estão assim Numa média Assim, média Assim, ó Tem de 22 centavos de dólar 35 centavos de dólar Aí os astronautas Com várias cores Eu adoro os astronautas Tem aqui de dinossauro Tem de vários bichinhos Aqui, ó Tá De várias cores Tem de 59 centavos de dólar Aqui com pompom Olha que bonitinhas Essas daqui De 59 centavos Aí E biscoitinhos aqui 49 centavos de dólar, ó E a caneta também, ó Caneta pulseira Ela vem uma pulseirinha lá dentro Aqui também A caneta pulseira Vários modelinhos aqui Os preços bem simpáticos Aqui tem mais Estojos Daí, ó 2 dólares 3 dólares Ó 3 dólares Aí o BT21 Esse É esse que vocês salam Que é o Aquela banda, né Que vocês salam Sempre pra mim Estão sempre me ensinando Dessa banda Que eu nunca BTS Que vocês salam, né É Eu sempre esqueço Essa aqui, ó Pupi É um unicórnio Ó 2 dólares Isso aqui, ó Ó BTS 4 dólares 4 dólares São bem grandes Os estojos, ó Tem vários modelinhos aqui Xamex aqui A 4, 500 folhas Tá 5 dólares Tem vários Chaveirinhos fofinhos 1,69 1,69 Ó Olha que bonitinhos Ai, meu Deus Muito fofos Ai, olha só Eles são fofos Demais Olha que Gente É muito barato 1,69 Tem do Astronauta Tem vários Tem vários Tem da Bonequinha Ai, não Olha só O Astronauta Ursinho É todos o mesmo preço Todos Ai, que bonitinho Tem o TVzinha Carinha de TV Gente Eu já devia levar uns Pra deixar minhas chaves Pena que Ai, não consigo parar Ai, gente Vocês me deixam doida Porque eu fico vendo As coisas maravilhosas Eu quero comprar E eu não consigo parar Pra entrar em fila E fazer compras As sacolinhas Levem sacolinhas Ai, eu queria filmar Mais coisas Mas eu acho que Eu vou fazer só vídeo De Como é que fala? Material escolar Ó 49 centavos É pequenininha Essa daqui, né Você já Já podia levar Umas coisinhas De bebida, né Pra tua adolescente Tomar água na aula 4 dólares Essa aqui Ou na academia 3,89 6 dólares Essas daqui Essas daqui Às vezes vocês compram Pela internet Que eu sei, né Que vocês falam Ai, mais barato Pela internet Não sei o que Mas às vezes você já tá aqui Quer levar na hora Vê e já fala Ai, vou levar Então tem alguns modelos Aqui, tá Ó, essa da Liga da Justiça Aqui, ó Está Ó, eu não vou falar os centavos Tá 12 dólares Ela é um tamanho médio Não é de rodinha Ó a lateral dela Que bonita Tem aqui do Batman Ó Menorzinha Não tem bolso lateral Essa É um preço bem menor Essa também é sem bolso lateral Uma mochila mais simples 6 dólares e 19, ó Patrulha Conina Aí essa do Batman Já com bolso lateral Bolso frontal Dois bolsos frontais 12 dólares, ó É É É o mesmo modelo Daquela da Liga da Justiça, né Só muda o personagem, ó É o mesmo preço Tem da Toy Story Tem esse outro aqui Quem é esse? É o Netuno Aquele que eu falei? Júpiter? Quem é esse? Como é que fala esse? Gede Quem é esse personagem? É Eu não sei quem é esse Nepton Nep Ah, sei lá As crianças vão saber One Piece Fala aqui Ai, olha que linda aquela Maravilhosa Ó o One Piece Ai, gente Eu tô por fora Olha que bonita Lembra que eu falei Que era difícil Achar esse daqui? Agora Nas lojas Ó, agora tá tendo Já é mais fácil De achar Desse personagem Que sei lá eu Quem é Gede Sei lá Coisa oriental Essa eu achei linda Ó Também é esse cara Ah, Avengers Esse aqui Ai, eu conheço muito, né Avengers Maravilhosa The Cars E vai ter outras, tá Vai ter as princesas Claro que vai ter Ó, essas são as pequenininhas Ó, 7 dólares 6,99 6,99 Vários personagens Que essas daqui Que essas daqui Vocês estão vendo Quer dizer, não sei Se vocês estão vendo Ó, ó Ai, tão bom ver fora Da sacola plástica, né Que as cores saltam Mais nos olhos E claro Muitas outras Aqui Eu tenho mochila lisa Também, ó Ó, essa mochila lisa Essa está A 13 dólares Tem azul Ó, Vez fora do saquinho Que bom Vez fora do saquinho Tem aquela entradinha Pra você poder carregar o celular É, com o celular lá dentro Então é uma proteção antifurto, né Vamos dizer Se você está num local público Você deixa o celular dentro da mochila E só o fiozinho pra fora Carregando na tomada Fica mais seguro Pra você carregar, né Tem essas daqui Que são modelos mais antigos Eu já mostrei outras vezes pra vocês, né Tem essa aplicação em corino E essas de corujinha Esse tecido em corujinha Aqui é um tecido Daí E isso aqui Nossa, isso aqui é uma mochila, gente Isso aqui, ó É um tecido bem simplesinho E vira uma mochilinha, ó Não sei o valor disso aqui Daqui estão na promoção Essas florais aqui, ó 8 dólares Tem pequenininha aqui, ó Sei que tá difícil de ver Tem um plástico aqui Mas a gente vai Tentando mostrar aqui pra vocês Tem militar, ó Tamanho não é pequeno, hein É grande, ó 13 dólares Tem essa militar aqui, ó Que é menor Ela é bem mais simples Que aquela ali, ó Vocês podem ver Que essa aqui Ela é mais Cheia de coisas, né Mais arranjadinha Essa está 9, né O que é essa daqui? Acho que essa aqui é uma sacola Ai, olha só Ela é uma sacola Olha E ela tem vários modelos São vários É uma mochila estampada Tipo coerina Mochila estampada Tipo coerina Vocês conseguem entender O que seria isso? Tipo coerina Ai, tem aberto aqui Vamos ver o que é Tipo coerina Ah Ai, é um couro É tipo Tipo couro E é tipo um couro mesmo Ai, é uma mochila, ó É uma mochila mesmo É um material simples Mas é diferente Realmente é bem diferente Assim, bem bonita mesmo E tem vários modelos Diferente pra quem, né Achar interessante, né 3 dólares aqui Essa daqui é outro tipo, ó Várias outras aqui, ó Tem essas daqui, ó Com coelhinho, ó 5 dólares Assim, ó 5 Tem assim, ó Também, ó Olha essa de ursinho Eu falo das adolescentes Das pré-adolescentes, né Que às vezes eu tenho dificuldade De achar Tá mais fácil agora, né Ó, tem aqui, ó Essa daqui, ó Também, ó Olha só Essa aqui com gaiolinho Olha que coisa mais gracinha Tipo Paris, assim, né Olha só Essa daqui também Tem várias, ó Bom Vocês viram que tem Bastante opção Cheio de gente Cheio de gente Da correria aí Na compra de material escolar Você também tá nessa fase aí Seja volta às aulas Volta pro colégio Volta pra faculdade Comprando material pros filhos Enfim, ou aproveitar esse momento Pra comprar material pro escritório Porque é bom nessa época Porque tem muita coisa Muita coisa em promoção E tem muita coisa em abundância Nos setores no Paraguai É bom também Então aí pra forrar E o seu escritório de material também Então é isso, gente Super cá Fica do lado esquerdo Como eu disse Da cidade do Leste Onde? Na mesma rua Aquela do Shopping Paris, né Logo que você entra Em cidade do Leste ali Virou ali no Shopping Box É naquela rua Bem na primeira quadra ali É bem fácil de encontrar Então não tem erro, tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo E vamos ter mais vídeos Aí de material escolar Porque essa época aí É ferreira O pessoal procurando esse material Se você não tá nessa fase aí Aguenta que logo logo Nós voltamos com outras Coisinhas aqui pelo canal também Tá bom? Enquanto isso Vai assistindo os outros vídeos Que você não assistiu ainda Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau